Deixa eu mostrar pra vocês aqui, acho que deve ter alguém, deixa eu ver. Ah tá, tem um cara com 400k. Ó. Cara, tem 400k de poder, tá? 410. Cara, saca só. Por que você acha que essa arqueira tá com esses 7? Quem sabe? Eu não olhei ainda, mas eu sei. Isso já tem no global e ninguém usa, mano. Sub, não é subclass. Não é subclass. Não é subclass. XP. Exatamente, Matheus. Ó, saca só. XP. 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 Por que? Item tier 1, épico, é barato pra pôr. XP. Ó, XPS. E aí, Vaninho? Vaninho, você tem que fazer um desse aqui, ó. Você que é rushador de leve, filho. Tá ligado? O problema é que gasta aço do dragão pra botar nesse aqui, né? Aí, o que que você faz? O que que você precisa pra bater? Arma, peito e colar. A bota bate? Até bate, mas, né, não precisa tanto. Entendeu? Eu já vi gente que usa só arma e colar, mano. E joias, né? E tal, às vezes. A mais arma e colar. Os caras... Ok. Cara, eu já vi isso aqui faz meses, tá ligado? Eu bati o olho. Mas é que é caro fazer essa brincadeira aqui, né, mano? Mas querendo ou não, mano, ó. Três e pouco. Com três e pouco, ó. Três e meio, né? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cara, você pega sete vezes três, dá vinte e um, dá... Cara, vai dar uns vinte e cinco por cento. Vezes um ponto cinco, vai dar uns quarenta por cento a mais, mano. O cara já leva 160 antes de acordar dele. Pois é, aqui, ó. Tudo pado. Não é subir, não, cara. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br